O conceito e a definição de domínio do espaço aéreo passa não só por mísseis interceptadores disparados a partir de terra, mas principalmente de caças de interceptação ou mesmo caças de multimissão. Aeronaves essas que além de realizar ataques podem abater outras aeronaves e também pode garantir a soberania de um espaço aéreo de um país ou mesmo de uma região que seja desejado ao fortalecimento da guarnição, da defesa e do suporte aéreo. Bem-vindos a mais uma análise do canal Geomilitar e hoje nós vamos explorar o que está acontecendo com o envio, agora logo estará totalmente operacional, os caças que são disponíveis para a Força Aérea Ucraniana. Recentemente teve vários comentários sobre o assunto, não só na internet como na mídia aberta e muitos falaram que os caças F-16 não durariam nada dentro do conflito europeu atual. Mas a Ucrânia parece ter desenvolvido uma estratégia para não só fazer as aeronaves durar o mais tempo possível, mas também utilizá-las somente em operações especiais e principalmente nos combates além da linha da visão. Antes da gente entrar no assunto e explorar mais os aspectos, eu peço você que deixe seu like a qualquer momento, também se inscreva no canal, se você apoia o nosso trabalho, também compartilhe com um amigo seu e deixe seu comentário. Feito isso, muito obrigado, vamos lá. O que acontece é que os caças F-16 são os caças mais disponíveis para qualquer tipo de Força Aérea no mundo. Os Estados Unidos produziram centenas e centenas de unidades e agora eles estão sendo enviados para formar uma nova Força Aérea dentro da Ucrânia, para tentar segurar o ímpeto da Força Aérea Russa, que é uma das mais poderosas do mundo. A Ucrânia, então, terá algumas unidades do caça F-16 para compor aeronaves que eles já possuem. Somente o F-16 possui uma qualidade que os russos têm sim que preocupar, pois é a qualidade de combate BVR, ou seja, combate além da linha de visão. E segundo reportagem de um grande meio de comunicação europeu, é assim que essas aeronaves serão usadas. Elas serão usadas para bater outras aeronaves com mísseis da família AIM dos Estados Unidos, como a AIM-109 ou versões posteriores, além também da utilização de bombas planadoras de longo alcance. Então, nesse fato, eles não chegarão muito próximos do alvo, evitando, então, serem abatidos, não só por outros caças russos, mas também por sistemas de interceptação, que sabemos, a Rússia possui um dos melhores níveis de camada de proteção de defesa aérea do mundo. Então, eles estão muito preocupados com isso. Eles, então, irão focar no ataque de operações especiais, principalmente guarnecido por outros sistemas, como artilharia, e também sistemas de interceptação na área que eles forem utilizar os caças, não deixando eles completamente desprotegidos, pois, caso contrário, seriam presas fáceis. A utilização de mísseis BVR, que podem alcançar acima dos 100 quilômetros, eles conseguem, então, identificar aeronaves de asas rotativas, drones ou mesmo aviões de caça que estejam a essa distância, conseguir disparar o míssil e se evadir com grande velocidade, visto que o caça F-16, é um caça muito veloz e muito capaz em termos de manobra. Além, também, do que eles vão tentar atacar alvos, utilizando bombas planadoras guiadas por GPS, que podem alcançar uma distância muito maior, também dando uma maior segurança para a aeronave. Todas essas preocupações são exploradas dentro da Força Aérea Ucraniana. Obviamente, ninguém quer perder logo um esquadrão de caças que foi recentemente recebido de outras nações, então, eles vão tentar fazer de tudo para essa aeronave ser útil dentro da defesa ucraniana e, principalmente, essas aeronaves serão utilizadas na defesa e soberania do espaço aéreo da capital Kiev, ou Kiev. Então, eles vão tentar buscar ali uma solução para a utilização do F-16 e, posteriormente, talvez, outros caças que podem ser enviados para eles no futuro. Isso se o combate perdurar por mais tempo. Sabemos que a Ucrânia já está sem munição, já recuou de grandes áreas e que a Rússia, segundo a própria OTAN, produz até sete vezes mais munições que a Ucrânia, além também de disparar muito mais artilharia diária do que o exército ucraniano. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima e valeu! Tchau, tchau!